Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Puta batendo, 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 batendo Com a puta batendo, 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 batendo Deixa que eu vou sentando, pô sentando, pô sentando Deixa que eu vou sentando Deixa que eu vou sentando, pô sentando, pô sentando, pô sentando, pô sentando, pô sentando Batendo, 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 pô sentando, pô sentando, pô sentando, pô sentando, pô sentando, pô sentando, pô sentando Fica, fica, fica eu vou sentando O caralho, o caralho, o caralho, o caralho Fica, fica, fica eu vou sentando É na funk do momento Bota, bota pra bombar